Não importa onde você esteja, é só ter um celular conectado à internet que já é possível acionar a Polícia Militar de Santa Catarina. Pode ser qualquer tipo de ocorrência que você presencie aqui na rua, por exemplo. Um assalto, uma agressão, não importa. Com o aplicativo da polícia, você envia a localização exata da ocorrência e ainda dá para mandar vídeos, fotos e até áudios. Nesse aplicativo do governo de Santa Catarina, tem um canal de conversa com a central da PM e tem ainda uma novidade para as mulheres. Dá para denunciar casos de violência de forma anônima. E esse botão de pânico, exclusivo para mulheres com medita protetiva, agiliza o chamado da PM de Santa Catarina. Então é isso. É só você baixar no seu celular o aplicativo PMSC Cidadão e fazer o cadastro.